É isso aí rapaziada, pra quem me acompanha aí nos vídeos aí dos vlogs das entregas aí né, passei um sufoco aí, vocês não sei se já entrou no vídeo aí, mas o eixo central da minha bike ó, deu ruim, olha os corpos, então rapaziada, o que aconteceu, eu comprei uma chave aqui no Mercado Livre, acabou de chegar ó, acabou de chegar ó, que maravilha meu irmão, o Mercado Livre me entregou isso daqui ó, em menos de 24 horas, não é propaganda não meu irmão, é porque o Mercado Livre é uma das melhores logísticas que eu conheço na América Latina, mano, quando ele fala assim ó, vou entregar na data certa, vai entregar, falou que ia entregar de 9 horas até 8 horas, agora são 7 horas, entendeu, e já me entregou, agora eu vou abrir aqui e vamos ver como é que vai ser essa chavezinha, esse kit de chave, eu comprei um kit de chave aí, pra eu consertar minha bike, porque minha bike deu problema, então vamos lá, ó, vou abrir aqui, tô com uma mão só aqui, hum, deixa eu botar a câmera aqui, né, pra gente abrir aqui, é o mesmo kit de chave que eu tinha, ó, apertar aqui, ó, essa chavezinha aqui, apertar aqui, vem 40 peças, ó, 40 peças, né, vou abrir aqui, ó, aqui, mesmo kit de chave que eu tinha, mesmo, do mesmo, claro que eu vendi, né, e homem sem ferramenta não é homem, pô, vamos ver aqui, mostrar pra vocês aqui, ó, kit de chave, show de bola, né, mostrar pra vocês, isso, deixa eu abrir errado, acho que eu abri errado, ou não, eita, ih, rapaz, abri errado, hi, 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 é assim, rapaz, abri e foi errado, ó, ia cair tudinho, ó, ainda caiu algumas aqui, ó, ó, ó o kitzinho, igualzinho que eu tinha, ó, idêntico, idêntico, ó, agora é só consertar a bike agora, né, pra ir trabalhar, ó, kitzinho top, chavezinha de catraca, ó, chavezinha de catraca, esse daqui, entendeu, então realmente vai, vai me ajudar, não é uma ferramenta top, das melhores, mas vai me ajudar, né, vai resolver o problema aí, em caso de emergência aí, pra me sair do sufoco, né, então, ó, show de bola, 40 peças, é isso aí, rapaz, se você acompanhar o vídeo aí, ajuda a gente aí, se inscreva no canal aí, ah, o valor, né, o valor foi, o valor dela vista, tava, acho que tava 45 reais o valor dela vista, né, 45, mas como eu paguei no cartão de duas vezes, aí deu 64 reais por causa dos juros e o frete, né, mas chegou em menos de 24 horas, que mal tem, valeu Mercado Livre, tamo junto!